No mês de setembro é trabalhado a campanha de setembro amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio. E com isso, como eu já tinha explicado em outros momentos, a gente fez um trabalho juntamente com a saúde de deixar essas caixas em cada SF, nos setores públicos, para que as pessoas pudessem responder uma pesquisa relacionada ao suicídio. E a gente teve um resultado bastante positivo com essa pesquisa, os dados que a gente conseguiu coletar. Vai ser possível montar um trabalho agora, posteriormente a isso. Um trabalho voltado não somente para o mês de prevenção, que é o mês de setembro, mas para o ano todo. Foi um resultado muito bom, a gente conseguiu bastante participação, apesar de algumas pessoas não terem respondido. E esse resultado vai ser disponibilizado depois. E a gente pede ajuda de toda a população, conscientização sobre esse tema tão importante, tão delicado, que é o suicídio. A gente quer montar um trabalho com toda a população, para que as pessoas possam olhar umas às outras com mais empatia, respeitar mais as pessoas, dar mais apoio. Se você não puder ajudar, as pessoas que estão passando por algum tipo de problema, a gente pede que você ajude orientando, pedindo essas pessoas para procurar ajuda com um profissional capacitado, que possa atender essas pessoas que estão passando por algum problema. Porque às vezes a pessoa está ali com um sorriso no rosto, mas está destruída por dentro e a gente não sabe. De repente, uma palavra que você diz, você pode ajudar muito essa pessoa. Então, vamos escutar mais e julgar menos. É esse o pedido que a gente tem para fazer diante do resultado que a gente colheu. A partir desse resultado, será montado, essa equipe de profissionais estarão trabalhando nesses resultados com essas pessoas? Sim. Nós do CREAS, que abrimos essas caixas, vale ressaltar que o CREAS não trabalha essa questão de suicídio. Esse é um público da saúde, mas a gente resolveu unir com a saúde, unir com toda a população, para que a gente possa montar um trabalho voltado para isso. E aí agora, depois de termos colhido esses dados, a gente vai parar para estudar e ver o melhor trabalho para atingir toda a população que está ameritando. Aquela pessoa que está passando por esse problema e não foi até a CAIT, não foi até as unidades, qual o recado que a principal liga dar? Então, eu deixo o recado para as pessoas que estão passando por isso, que elas busquem ajuda. Que elas possam chegar até o ESF, do seu bairro, ou de uma pessoa de confiança e contar o que está acontecendo, contar o que está sentindo. A gente está aqui para ajudar, são setores que são responsáveis por isso, está aberta a te receber e sinta-se acolhido. Nenhum problema é tão grande que a gente não possa resolver, tudo a gente consegue encontrar uma saída sim. E vamos buscar, vamos tentar buscar essa ajuda e se sentir acolhido por todos esses profissionais.